No Hospital de Braga está a ser testada a utilização de robôs na distribuição de refeições para os doentes. Os investigadores estão satisfeitos com os resultados obtidos para já e já se pensa na utilização de robôs para outras tarefas hospitalares. Miguel Bastos. A cozinha está agitada, são horas de comer. Há 16 carros com dezenas de tabuleiros alinhados em duas colunas. Os carros seguem agora em direção ao elevador, sob o olhar atento de Rosalina Tello, de Gerbal, a empresa responsável pela distribuição das refeições. O transporte é fisicamente duro e repetitivo, razão pela qual surgiu a ideia de utilizar robôs. Distâncias na ordem dos 300 metros para cada lado, portanto 600 metros, multiplicado por 5 distribuições diárias, multiplicado por 5 pisos e por outras áreas que fazemos a distribuição, acho que efetivamente vai ser bastante benéfico em termos das condições de trabalho. O custo dos protótipos em teste ainda é elevado, mas o investigador Germano Veiga acredita que cada robô venha a custar cerca de 15 mil euros. Estes em concreto são robôs caros, são protótipos. Eu diria que quando nós escalarmos o projeto para os 15 robôs, deveríamos estar entre os 15 mil euros aproximadamente, cada robô. O Hospital de Braga foi escolhido por ser um edifício novo, com corredores longos e largos. Os testes estão a correr bem, o administrador do Hospital Jorge Maia Gomes até já pensa noutras áreas de aplicação. Isto é uma tecnologia que tem uma grande aplicabilidade no ambiente hospitalar, não apenas para as questões que estão a ser neste momento trabalhadas, que é a área alimentar, mas também a rouparia, os lixos, enfim, uma série de aplicações que podem ter suporte nesta tecnologia. E, portanto, quem sabe, se isto correr bem, podemos pensar noutras áreas. O projeto começou há dois anos, envolve cerca de 12 pessoas e dois robôs que, para já, partilham o nome. Sim, elas batizaram o DEDGAR. Portanto, é um nome pomposo, é um nome carinhoso, portanto, que elas deram ao robô. Não sei se é um nome que, efetivamente, nós vamos adotar, o que é certo é que temos tido dificuldade em pensar noutro nome. Já há robôs a servir refeições no Hospital de Braga. Tudo...